E agora nós vamos pro quadro Doutor Responde, aonde o doutor Fabrício de Andrade vai falar sobre o PET-SCAN. Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Gente, olha só a pergunta, achei muito interessante. O PET-SCAN é um exame que pode detectar um câncer em estágio inicial em qualquer parte do corpo e ele pode ser feito pelo menos uma vez ao ano como prevenção? Então, nossa, quem responde essa pergunta, né? Acho que pra todas as pessoas aí que com certeza têm essas dúvidas é o doutor Fabrício Pereira de Andrade. Boa tarde, doutor Fabrício. Boa tarde, Maíta. Em relação à pergunta, o PET-CT é um excelente exame pra avaliação do câncer no seu diagnóstico, no estadiamento, que é a avaliação da extensão da doença, na avaliação da resposta ao tratamento e também depois no acompanhamento dos pacientes. O PET-CT é um exame que tem uma alta eficiência diagnóstica e que pode detectar vários tipos de câncer, mesmo em estágio inicial. Dito isso, não podemos generalizar essa afirmação para qualquer tipo de câncer em qualquer localização, uma vez que a habilidade do exame em identificar o tumor, ela está diretamente relacionada ao tipo de câncer, ao seu tamanho, à sua localização e também a fatores individuais que podem limitar e dificultar a sua identificação. Com relação à realização do PET-CT como exame de rastreamento anual, essa é uma excelente pergunta e que tem sido motivo de discussão e debate na comunidade científica há alguns anos. Apesar do PET-CT ser um excelente exame na avaliação dos pacientes com câncer, quando nós tentamos introduzir um exame como método de rastreamento, tem uma série de fatores que têm que ser levados em consideração. Entre eles, os exames de rastreamento são realizados em pacientes que não têm sintomas, que não têm fatores de risco e que vão ser submetidos a esse teste por vários e vários anos repetidamente. Então, para que seja benéfico a realização desse teste, nós temos que ter certeza que esse teste seja seguro ao longo dos anos, que ele traga benefícios com impacto positivo na saúde dos pacientes. Nos casos do paciente com câncer, esses impactos seriam principalmente no diagnóstico precoce das lesões, que levariam a um aumento na taxa de cura e, assim, também aumento de sobrevida dos pacientes. No momento atual, não existem subsídios científicos que comprovem que a utilização do PET-CT isoladamente como um método de rastreamento anual traga esses benefícios para a população em geral. Obrigado, Maíta, pela oportunidade. Espero ter colaborado respondendo as perguntas. Obrigada pela participação, Dr. Fabrício.